O uso obrigatório é o produto mais famoso da Trust, mas ser famoso não significa necessariamente ser bom. Será que ele realmente cumpre o que ele promete? Eu tenho usado ele há mais de 7 anos e se você tem vontade de comprar o uso obrigatório, hoje você vai descobrir se ele realmente vale a pena. Mas Mari, o que é o uso obrigatório? O uso obrigatório é basicamente um reconstrutor para cabelos danificados e ele recupera o aspecto saudável do fio enquanto ele disciplina e protege seu cabelo do calor. Esse tratamento age com a reconstrução das partes do fio que estão fragilizadas, buscando restaurar a força e a resistência. A sua fórmula também conta com antioxidantes que protegem o seu cabelo dos danos causados por radicais livres, ao mesmo tempo que recupera os fios tingidos contra o desbotamento. Então ele ajuda o seu cabelo a não desbotar tão fácil. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é, Mari, o que são radicais livres? Eu sempre escuto as pessoas falando sobre isso, mas eu nunca sei o que significa. Gente, basicamente os radicais livres são algumas moléculas instáveis que geram o envelhecimento e a morte celular, ou seja, ele acaba danificando o seu cabelo. O uso obrigatório da Trust recupera o aspecto saudável do seu cabelo, que é quimicamente tratado. Então ele é muito interessante de início para pessoas que fizeram uma descoloração no cabelo ou então uma coloração no cabelo. E enquanto ele recupera, ele também disciplina os fios, reconstrói seu cabelo, protege seus fios do calor do secador e ajuda a evitar a formação de pontas duplas. Parece incrível, né? As promessas dele são maravilhosas. Se ele realmente cumprir com o que ele promete, ele vale muito a pena. Mari, qual o foco do produto então? O foco desse produto aqui é proteger e recuperar os seus fios das agressões externas. Principalmente químicas e térmicas. Então é para alguém que faz química, descoloração, progressiva, usar muito secador, faz muito babyliss, usar muita chapinha. E ele tem uma concentração bem alta de ativos. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O que faz com que ele possa fortalecer o seu cabelo. Restaurando ele profundamente e recuperando a elasticidade dos fios. Basicamente, ele ajuda que seu fio pare de arrebentar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes ativos? Ele possui arginina, cisteína e creatina. Que é um trio de aminoácidos que penetra na sua fibra capilar com facilidade. Restaurando a resistência do seu cabelo. E minimizando os efeitos do envelhecimento natural da fibra capilar. Então ele age mais ou menos como anti-aging também. Ele possui nano-repair, que preenche as áreas danificadas no interior da fibra. Enquanto forma um adesivo sobre as cutículas. Para poder conservá-las sempre fechadas. Tem o bioaffinity complex, que é elaborado com fitonutrientes que reparam a cutícula fragilizada. Wheat Protein, que é basicamente a proteína do trigo. Que recupera a elasticidade da fibra capilar com a redução da quebra. E ele também tem queratina. Queratina é um dos ativos chaves desse produto. E ela é formada por 18 aminoácidos. E a sua rápida absorção pela fibra recupera a resistência dos fios. Enquanto deixa o cabelo mais encorpado. Também possui Tai Chi Monoi Oil. É um óleo vegetal 100% natural. Que restaura, hidrata e protege da ação dos radicais livres. Vocês já sabem o que é radicais livres agora. Possui Lipo Nutrient, que é rico em ácidos graxos, vitaminas e aminoácidos. E protege dos raios ultravioleta. Também tem Soft Hair, que é um agente condicionante que proporciona força aos seus fios. Desembaraça. Realmente quando você passa ele desmaia o cabelo. Combate o frizz, dá maciez e brilho. Melhora a penteabilidade e minimiza os danos à cutícula do seu cabelo. Agora a gente vai entrar na parte que eu mais gosto, que é o modo de uso. Esse produto tem dois modos de uso. Um não tão convencional e um que a maioria das pessoas usam. Inclusive a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre esse tema. Eu adoro. E o modo de uso mais convencional é como protetor térmico. A maior parte das pessoas usam ele como protetor térmico logo depois do banho. Antes de secar os fios, antes de escovar. Porém, eu gosto desse outro modo, gente. Eu gosto de aplicar ele no banho. Logo depois do shampoo, entre o shampoo e o condicionador. Eu aplico do comprimento até as pontas. Eu massageio e deixo agir de dois a três minutos. Depois eu enxago o cabelo e sigo pro condicionador, que é o próximo passo. Mari, posso passar máscara? Pode passar máscara. Eu sei que é uma das dúvidas que vocês mais têm. E você pode passar máscara sim, sem medo. Esse modo é o meu favorito, porque eu sinto que ele desmaia o cabelo. E é o jeito que eu vejo mais efeito nos meus fios. Por não ter o cabelo extremamente danificado, quando eu uso ele como protetor térmico, ele pesa no meu cabelo. Porém, se vocês forem assistir os outros vídeos aqui do canal sobre uso obrigatório, vão até os comentários e vocês vão ver que tem muita gente que usa ele como protetor térmico e gosta muito. Agora, vamos pra o que eu achei que ele realmente cumpriu, dentre as coisas que ele promete. Ele promete recuperar os cabelos danificados. E sim, eu acho que ele cumpriu isso. Ele recupera muito o cabelo danificado. Por isso, ele é um dos produtos que eu mais recomendo quando alguém chega pra mim e tem uma queixa sobre cabelos quebradiços, danificados, principalmente logo depois de fazer descoloração no cabelo. Então sim, ele recupera bem os seus fios. Protege cabelos quimicamente tratados? Sim, eu acho que ele protege os cabelos quimicamente tratados. Principalmente por ele ser bem rico em ativos. Então sim, ele protege os cabelos quimicamente tratados. Resgata o brilho dos fios? Hum, sim. Porém, não é a coisa que eu mais noto nele. A coisa que eu mais noto nele é realmente o toque, a maleabilidade do meu cabelo depois. E eu sinto que realmente não é a coisa que mais me impressiona nesse produto, o brilho. Eu não sairia recomendando ele pras pessoas se alguém chegasse até mim e falasse Mari, quero que o meu cabelo fique mais brilhante. Eu não recomendaria o uso obrigatório pra você por isso. Então, ele cumpre, porém não é o foco do produto. Reconstrói cabelos desvitalizados, quebradiços e que fazem uso constante de ferramentas térmicas? Sim, ele realmente reconstrói esse tipo de cabelo. E eu, por exemplo, uso muito secador, muito mesmo. E não uso tanto Babyliss e chapinha, porque atualmente eu tô com o meu Dyson Airwrap, que eu prefiro mil vezes mais. Aposentei meu secador tradicional, minha chapinha e meu Babyliss e basicamente só uso ele. Mas são anos de experiência e eu sei que sim, ele reconstrói esses cabelos. Por isso, eu gosto de usá-los obrigatório pelo menos uma vez por mês no meu cabelo. Proporciona mais controle de volume? Sim, mas eu acho que não é o foco dele também, gente. Eu acho que o grande foco desse produto é revitalizar o seu cabelo, é reconstruir o seu cabelo, sabe? Não é tanto aumentar o brilho ou diminuir o volume do seu cabelo. Acaba sendo meio que um resultado que a gente obtém, mas não seria o produto que eu recomendaria pra isso, sabe? Não é aquele resultado 100% de diminuição de volume do cabelo. No caso de mais controle desse volume. Então, sim, mas não é o foco do produto. Reduzir o frizz? Também fico nessa de sim, ele reduz o frizz, mas ele não seria o produto que eu recomendaria pra você se você chegasse até mim com a queixa de excesso de frizz no cabelo. Eu acho que tem várias outras coisas que diminuem mais o frizz do que uso obrigatório. Porém, acaba dando uma diminuidinha justamente pelo fato dele dar uma reconstrução boa no cabelo, dele reconstruir a fibra capilar. Acaba diminuindo um pouco o frizz. Mas eu não acho que seja o super foco dele, o melhor resultado dele, a diminuição de frizz também. Oferece proteção térmica? Sim, ele oferece proteção térmica. Mas como eu falei pra vocês, eu não gosto de usar ele como proteção térmica. Eu não gosto de usar ele pra secar meu cabelo. Raramente eu faço isso. Uma coisa que é importante ressaltar pra vocês é que esse uso obrigatório que eu tô aqui no vídeo, ele é exatamente igualzinho o uso obrigatório normal. Porém, ele é uma edição pence rosa que a Trust faz normalmente no mês de outubro, se eu não me engano. Que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Então, eles sempre fazem esses produtos, edições especiais. Porém, o produto que tem aqui dentro é exatamente o mesmo, exatamente o convencional. Eu gosto muito desse produto. Tanto é que ele é um dos únicos produtos que eu uso há sete anos, há mais de sete anos até. Eu descobri ele, já contei um pouco a minha história sobre como eu descobri esse produto em outros vídeos aqui no canal. Mas eu descobri ele pela minha mãe, quando eu tava com o meu cabelo muito danificado. Então, ele foi um dos produtos que ajudou a recuperar meu cabelo. Eu acredito sim que ele vale a pena. E depois de todo esse tempo de uso, eu continuaria comprando ele e continuaria recomendando pra vocês. Inclusive, o link pra compra do uso obrigatório vai estar aqui na descrição do vídeo. Em um site confiável e com o melhor preço que eu encontro na internet. É importante vocês tomarem cuidado na hora de comprar. E comprarem apenas de vendedores confiáveis. Porque acaba que existe muita falsificação por aí. Então, tomem cuidado. Um beijo muito grande e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!